Olá, você vai ver nessa edição, TCE julga regulares contas anuais de gestão de Secretaria de Estado. Pleno faz determinações à Prefeitura de Sorriso sobre folha de pagamento. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regulares as contas anuais de gestão da então Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2018. Em sessão ordinária remota, o balancete foi aprovado, mas o TCE fez recomendações e aplicou multa. Veja os detalhes. As contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso são referentes ao exercício de 2018, antes da fusão da CGS com a CEPLAN, quando em 2019 se transformou em Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Inicialmente, foi observado que, de acordo com a lei orçamentária anual, a receita prevista era de pouco mais de 76 milhões e 300 mil reais. Entretanto, a Secretaria arrecadou 64 milhões e 156 mil reais, um déficit de mais de 12 milhões de reais. Já as despesas ultrapassaram os 67 milhões de reais, um déficit orçamentário de mais de 3 milhões de reais. Entre os achados de auditoria, a equipe técnica verificou que, durante três meses, o gestor autorizou o abastecimento de automóveis que não foram identificados na Secretaria. O custo total foi de 8 mil reais. O gestor foi citado, mas não apresentou defesa, sendo declarado a revelia. Com relação à irregularidade, que trata das despesas com abastecimento de veículos, considerando a revelia do gestor e, por consequência, a ausência de novos documentos, ou argumentos capazes de saná-la, e também a comprovação e identificação no relatório de auditoria de que os veículos que realizaram abastecimento não pertencem àquela Secretaria, ou foram por ela alocados, mantém a irregularidade com aplicação de multa e determinação de restituição dos valores ao erário estadual. Dessa forma, o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, votou por julgar regulares as contas anuais de gestão de 2018 da antiga Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso. As contas de gestão da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, 2018, apresentaram resultados satisfatórios no desempenho dos atos, dos seus atos, demonstrando controle no gasto público no quadriênio 2015-2018, inerente às despesas previstas e liquidadas. Sendo assim, entendo que as irregularidades mantidas não são potencialmente capazes de, por si só, condizirem ao julgamento pela irregularidade das contas do exercício de 2018. Além disso, foram aplicadas multas no valor de seis UPFs MT ao gestor pela irregularidade referente a abastecimento ilegal, além de determinar o ressarcimento ao erário no valor de R$ 8 mil. O Tribunal de Contas declarou evidente a procedência de nove irregularidades referentes ao pagamento de horas extras a servidores da Secretaria de Saúde e saneamento de sorriso. Por causa dos achados, o órgão fiscalizador expediu determinações à Prefeitura Municipal. Confira. O Pleno do TCE julgou procedente uma representação de natureza externa instaurada para apurar irregularidades na folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e saneamento de sorriso. A representação externa foi proposta pelo Controlador-Geral da Unidade de Controle Interno do Município de Sorriso, Laércio Costa Garcia. Em sessão realizada por videoconferência, os conselheiros votaram por manter todos os achados com aplicação de multas e recomendações. Voto pela procedência dessa representação diante da manutenção de todas as irregularidades com aplicação de multa aos responsáveis da expedição de determinações e recomendação à atual gestão da Prefeitura de Sorriso e recomendação à Controladoria Geral do Município de Sorriso. Por fim, remeto cópia da inicial, da RNE e do relatório técnico preliminar a SESECs de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente para análise da suposta irregularidade em relação aos índices de controle de respeito às entradas e saídas dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Na decisão, a Corte de Contas aplicou multa individual de 12 UPFs ao prefeito de Sorriso, Arila Fim, e o secretário de Saúde, Devanil Barbosa, referente ao suposto pagamento de horas extras sem prévia autorização e justificativa e sem comprovação da situação emergencial exigida na Lei de Diretrizes Orçamentárias quando ultrapassa o limite de gastos com o pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foi aplicada multa individual ao prefeito e secretário de Saúde de seis UPFs referente ao pagamento de adicional de insalubridade sem prévia emissão de laudo técnico. Multa individual de seis UPFs pelo pagamento de incentivos financeiros aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento sem previsão legal. Multa individual aos gestores de seis UPFs pela contratação de pessoal por tempo determinado para cargos existentes no quadro permanente de pessoal e sem a comprovação da necessidade excepcional. Multa de seis UPFs para o prefeito e secretário de saúde por pagamento de gratificação de função por meio de horas de plantão médico. Multa individual de seis UPFs por ausência de designação de servidores para o exercício de cargos comissionados configurando desvio de função. Multa individual de seis UPFs pela extensão indevida da jornada de trabalho e multa individual de seis UPFs por instituição de sistema de jornada de trabalho por plantão em que 12 horas trabalhadas equivalem a 60 horas de folga. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!